Eu vou sair por aí gritando Não vejo a hora de encontrar você Dizendo amor eu vim pra te levar Me leva amor, me leva daqui Me leva amor, pra junto de ti Me leva amor, eu preciso ir Eu tenho muito, muito amor pra dar Meu coração está jorrando amor Preciso agora saber quem vai ser A filizada deste sonhador Preciso muito de uma companheira Que saiba tudo de amor e paixão Vou fazer tudo pra ter lá comigo Pra cuidar de mim e do meu coração Me leva amor, me leva daqui Me leva amor, pra junto de ti Me leva amor, eu preciso ir Eu vou sair procurando alguém Que tem amor e ama igual a mim Meu coração está mil por hora De vez em quando ele bate assim É tic tac, 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 tic Junto de ti me leva, amor, eu preciso e me leva. Você para mim em uma joia rara, meu ninho do campo, flor da primavera. Ao sair de casa você fica triste, mesmo demorando você me espera. Seu jeito passivo parece uma santa, se vendo agredida você vira fera. Até no arco-íris tem o nome dela, a brisa quando passa traz o cheiro seu. No meu coração cabe eu e ela, e o coração dela cabe ela e eu. Se acaso outro joga piadas, estando por perto eu me desconcentro. Você pede rindo que eu não entre em panto, me obedecendo eu paro e não entro. Porque sua voz tem um tranquilizante, que me tranquiliza por fora e por dentro. Até no arco-íris tem o nome dela, a brisa quando passa traz o cheiro seu. No meu coração cabe eu e ela, e o coração dela cabe ela e eu. Confesso que me rendo aos seus carinhos, fica dormecendo ouvindo a sua voz. Você conversando me leva à loucura, quando a gente está debaixo dos lençóis. Quando eu tiver tempo vou pedir ao tempo, que não roube o tempo que Deus deu pra nós. Até no arco-íris tem o nome dela, a brisa quando passa traz o cheiro seu. No meu coração cabe eu e ela, e o coração dela cabe ela e eu. Até no arco-íris tem o nome dela, a brisa quando passa traz o cheiro seu. No meu coração cabe eu e ela, e o coração dela cabe ela e eu. Já estão fazendo planos, pra você passar os anos distante da moradia. Lhe escrevo dizendo assim, se for por causa de mim, vai voltar no mesmo dia. Nunca mais irei aí, vou morrer bebendo aqui, lamentando a minha dor. Nosso amor é proibido, tentei amar é escondido, mas se o mundo descobriu. Seu pai tem todo direito, e eu não encontrei defeito, na maneira que ele agiu. Onde você estiver, saiba que outra mulher, não vai ter o meu carinho. Se eu não morrer nos seus braços, vou vivendo os meus fracassos, até me acabar sozinho. Deus queira que você viva, como a rosa primitiva, que Deus botou no jardim. Entre os mais lindos pomares, que entre os céus e os mares, não tem outra rosa sim. Vá viver entre o perfume, deixa eu morrer de ciúme, desgarrado como os loucos. Como os inescrupulosos, boêmio ebrios nervosos, que a bebida mata os poucos. Como os inescrupulosos, boêmio ebrios nervosos, que a bebida mata os poucos. Me dê perdão. Se Jesus Cristo perdoou a Madalena, estou sentindo a minha culpa tão pequena. Pra meu amor não querer me perdoar, e se um dia, alguém disser que você está errada. Fico sabendo, mas não lhe pergunto nada. E o importante nesta vida é lhe amar. Tem dó de mim, deste jeito a minha alma não suporta. Eu já cansei de bater na sua porta, lhe pedindo esmola de amor. Você ouviu, bateu a porta e não veio me atender. Fique sabendo, meu amor, quando eu morrer. Você quem deve, esse que não tem a dor. Laiá, 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 lari, 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 lari. Você devia esquecer tudo o que passou entre nós dois. Me dê perdão e se você errar depois. Não sou Cristo, mas perdoa minha amada. Estas palavras que foram ditas jamais cairão na terra. É perdoando a fraqueza de quem erra, que lá no céu nossa alma é perdoada. Laiá, laiá, lari, 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 lari. Fiz uma promessa com o padrinho Cisro. E o meu sacrifício ele atendeu. Paguei a promessa que é prazer profundo. Ninguém é no mundo feliz como eu. Pedei de joelhos olhando pra ele e o retrato dele tenho em minha casa. Eu e qualquer outro que faz romaria tem ele por guia e em nada se atrasa. Não digo a ninguém o que lhe pedi Sei que tudo vi com calma e com fé Eu já tinha fé e agora aumentei Porque também sei meu padrinho quem é Todo dia vinte vou a sua missa Não tenho preguiça de lhe visitar Levo uma rosinha e boto em sua cova Lhe dando uma prova que sei lhe amar A sua medalha botei no pescoço Vi o seu colosso no horto encravado Rezei lá no horto dizendo com pressa Fiz uma promessa e tive resultado Descendo no horto rezei no socorro Olhando pra um morro passei no museu Rezei na matriz de Nossa Senhora E ninguém é agora mais feliz que eu Esta minha história contada completa Na mesma o poeta fez uma toada Eu achei bonito e botei num programa Que o povo chama de graça alcançada Hoje estou sentindo saudade Por meu ver mamãe e papai O casal jamais esquecido Que da minha lembrança não sai O casal jamais esquecido Que da minha lembrança não sai O meu pai é aquele velhinho Que segue toda a sua doutrina Mestre santo, fiel e cansável Que me deu a maior disciplina Mestre santo, fiel e cansável Que me deu a maior disciplina Tudo quanto alcancei neste mundo Agradeço a mamãe querida Foi com ela que eu aprendi Os melhores caminhos da vida Foi com ela que eu aprendi Os melhores caminhos da vida Reconheço a mamãe que a senhora Reconheço a mamãe que a senhora Foi a vida de um sofrer profundo Passou horas de dor Passou horas de dores na vida Pra me ver sobre a luz deste mundo Passou horas de dores na vida Pra me ver sobre a luz deste mundo Passou horas de dores na vida Foi papai e o leia o companheiro Que fez tudo pra mim ver sorrir Contou muitas histórias bonitas Para eu escutar e dormir Contou muitas histórias bonitas Para eu escutar e dormir É mamãe a melhor professora Que ensina os filhos que tem É a busca do lar que orienta Os caminhos do lado do bem É a busca do lar que orienta Os caminhos do lado do bem Os favores que temos são tantos Que não posso pagar de uma vez Obrigado papai e mamãe Jesus Cristo é quem paga vocês Obrigado papai e mamãe Jesus Cristo é quem paga vocês Obrigado papai e mamãe Jesus Cristo é quem paga seus filhos Minha querida, eu te amo eternamente Este grande amor da gente não pode mais acabar Se eu te amo, tu me amas, tudo bem Entre nós não há ninguém que possa nos separar Se eu te amo, tu me amas, tudo bem Entre nós não há ninguém que possa nos separar Eu acredito porque você me jurou Desde que me avistou Que nasceu pra me amar Eu também juro pra você, minha querida Lida toda minha vida e fazer dona do meu lar Eu também juro pra você, minha querida Lida toda minha vida e fazer dona do meu lar Não precisamos de brigar sem ver de queja Que nasci pra você e você nasceu para mim O que nos falta é um beijo e um sorriso Transformar num paraíso nosso amor até o fim O que nos falta é um beijo e um sorriso Transformar num paraíso nosso amor até o fim Vamos cantar agradecendo a Deus porque Já que nasci pra você e você para mim nasceu Para ser minha, te escolhi entre as mulheres Eu te quero e tu me queres Tu és minha e eu sou teu Para ser minha, te escolhi entre as mulheres Eu te quero e tu me queres Tu és minha e eu sou teu Agradecendo a Deus, temos que jurar Os dois perante ao altar Tu me quiseste, eu te quis Agradecendo a Deus pelo nosso enlace Com um beijo em cada face Por nossa união feliz Agradecendo a Deus pelo nosso enlace Com um beijo em cada face Por nossa união feliz Com mão direita, mão direita Você pega todo amor e me entregue Aliança por troféu Quem recompensa te darei a aliança Beijo, abraço e confiança Coração, amor e céu Quem recompensa te darei a aliança Beijo, abraço e confiança Coração, amor e céu Garota linda Garota linda, se tu soubesse o quanto eu te quero bem Garota linda, você não ia mais amar a outra alguém Garota linda, não tenho nada pra lhe dar senão amor É um corpo amigo É um corpo amigo E um coração que já lhe chama um sofredor Fique comigo, que eu vou lhe dar Um coração que sabe amar Garota linda, sua beleza fez parar meu pensamento Garota linda, sua beleza fez parar meu pensamento O seu olhar e sua maneira de viver Garota linda, deixa eu matar este desejo Um só momento, este momento Talvez faça eu ser dono de você Me dê a mão de amor sem fim Fique comigo até o fim Me dê a mão de amor sem fim Fique comigo até o fim Garota linda, felicidade Ninguém sabe aonde mora Garota linda, é minha vez Eu quero ser feliz agora Garota linda, esta fraqueza de amor O homem tem e um coração Já não suporta viver sem amar ninguém Diga que é meu Seu coração não fique tão calada Confirmando em vão Diga que é meu Seu coração não fique tão calada Confirmando em vão Garota linda, não jogue fora este amor que é todo seu Diga pra mim Diga pra mim E hoje em diante seu amor é todo meu Garota linda Olhe pra mim Olhe pra mim e me aceite ao seu lado Não diga não Porque senão eu vou morrer apaixonado Me declarei Me declarei Pra ela sim Vou esperar Sua resposta pra mim Me declarei Pra ela sim Vou esperar Sua resposta pra mim Ela olhou pra mim Ela olhou pra mim e disse Meu bem não mereço tanto Muito obrigada Por ter me dado elogios como encanto Se é verdade o que tu dizes Eu serei a tua amada Me dei um beijo Com muito amor De hoje em diante sou a sua namorada Ela aceitou-me Estou com ela De hoje em diante sou dono dela Ela aceitou-me Estou com ela De hoje em diante sou dono dela Amei a uma criatura há quatro anos E o meu desejo era fazê-la bem feliz Casar com ela toda vida fiz os planos Ficamos noivos na calçada da matriz Marquei o dia para o nosso casamento Comprei a casa, mobilhei até o fim Antes dez dias para o nosso sacramento Sem esperar ela ligava para mim Ligou dizendo entre nós tudo acabado Já tenho outro Já tenho outro mais bonito em seu lugar Procure outra que eu já tenho namorado Não adianta nem você telefonar Eu muito triste me calei Não disse nada Vendi a casa e viajei para muito além Saí chorando como um louco na estrada Por causa disso nunca mais amei ninguém Depois dez anos desta cena amargurada Eu me achava no balcão de um botequim Quando chegou uma mulher esfarrapada Embriagada dirigiu-se e disse a mim Tu não conheces quem sou eu Mas eu te digo Eu sou aquela da calçada da matriz Me abandonaram, me jogaram no perigo Agora eu peço que perdoe esta infeliz Aperdoei, me retirei, mas ela disse Estou pagando pelo mal que já te fiz Aperdoei, me retirei, mas ela disse Estou pagando pelo mal que já te fiz Oh queridinha, me responda nesta hora Se estáis agora conquistando outro amor Me esclareça se me ama de verdade Por caridade e tenda da minha dor Queridinho por você ainda espero Lhe considero no mais sublime prazer E o meu amor por você é tão profundo Que nesse mundo ei te amar até morrer E o meu amor por você é tão profundo Que nesse mundo ei te amar até morrer Mais uma vez queridinha me responda Não me esconda se lhe fiz ingratidão Se com desprezo machuquei a sua alma Ou minha calma machucou seu coração Não foi desprezo nem rancor nem vaidade Nem falsidade me fizeste nem eu fiz Foi o destino que traçou nosso passado Sou ao seu lado, meu benzinho Eu sou feliz Foi o destino que traçou nosso passado Sou ao seu lado, meu benzinho Sou ao seu lado, meu benzinho Eu sou feliz Marlene do Forró Obrigado por ter aceitado participar do nosso CD de Moda de Viola Ô João Lourenço Prazer imenso é todo meu de cantar com o mestre da Viola Tudo eu fiz para viver sem seu amor A sua solução foi outra vez Sentir o seu calor Desde que nos separamos eu não consegui dormir Não tinha onde ficar nem tinha pra onde ir No desespero que tive lhe escrevi novamente Quem sabe que em outro mundo vai recomeçar pra gente Tudo eu fiz para viver sem seu amor A solução foi outra vez Sentir o seu calor Você não quer outro homem Eu não quero outra mulher Assim vamos viver juntos até quando Deus quiser Resolvi nesta canção Resolvi nesta canção lhe contar toda a verdade Ou voltava pros seus braços Aburria de saudade Tudo eu fiz para viver sem seu amor A solução foi outra vez A solução foi outra vez Sentir o seu calor Procurei outra pessoa Que só passe me amar Mas não encontrei ninguém Que assumisse o seu lugar Quando eu beijar Quando eu beijava outro rosto Estarava pensando no seu Ouvindo você Dizendo Seu coração é meu Tudo eu fiz Para viver sem seu amor A solução foi outra vez A solução foi outra vez Sentir o seu calor A solução foi outra vez A solução foi outra vez A solução foi outra vez Sofri como um desesperado Batendo na porta daquela mulher Se hoje estou recuperado Não vou mais sofrer Por quem não me quer Se fomos felizes amantes Horas importantes Curtimos juntinhos Se hoje somos separados Por nossos pecados Pagamos sozinhos As juras que fizemos juntos Viraram presuntos Na boca de alguém Pessoas que nos acolhiam E depois diziam Não vão se dar bem E nós não fomos capazes É fazendo as pazes Que o tempo desfaz A luta do amor se encerra Perdemos a guerra Para os nossos rivais O tempo que a gente viveu Foi bom e valeu Enquanto durou Não lembre discórdia nem briga Seja minha amiga Seja minha amiga O mal já passou As cartas já foram queimadas Fotos separadas Tudo teve fim A cama já foi esquecida Viva sua vida Sem ódio de mim A cama já foi esquecida Viva sua vida Sem ódio de mim Viva sua vida Viva sua vida Viva sua vida